Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu tô trazendo o tutorial da música Vou Seguir da cantora Cassiane, tá bom? Música bem antiga aí, né? Eu era novo convertido, praticamente, quando lançou essa música, mas aí um aluno me pediu e eu achei interessante fazer, tá? Porque eu acho que é uma música que muita gente gosta, né? Então tá aí o tutorial, tá? Fiz nas duas tonalidades, né? O original é lá bemol, tá? E eu também fiz em sol maior, tá bom? Então a gente tem lá bemol e sol, tá? Vou passar ela toda em lá bemol e depois ela toda em sol. A cifra da música tá na descrição do vídeo, tá bom? Também aí você pode me chamar no WhatsApp e receber a sua apostila com os 100 louvores cifrados, tá bom? Meu número tá aparecendo aí na tela agora e você também tem o meu número na descrição do vídeo, ok? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho aí para receber as notificações, ok? Vamos lá então? Bom, vamos à introdução então, ok? A introdução ela tem quatro acordes basicamente, né? que é lá bemol, lá bemol com baixo em dó, ré bemol, aí vai repetir, lá bemol, lá bemol com baixo em dó, Ré bemol, volta para lá bemol e depois mi bemol, ok? Eu vou passar para vocês então aqui essa introdução, tá? Vou fazer aqui bem devagarzinho para a gente tentar pegar aí, ok? Então você pode fazer oitavado ou fechado, vou fazer fechado, tá? Vai entrar primeiro baixo, vai fazer esse, ó, ok? Então vai fazer. É, deixa eu fazer as mudanças da mão esquerda aqui, né? Vamos lá! Ok, vamos pegar essa parte aqui, tá? Eu vou evitar de tocar a introdução toda igualzinho para não bloquear o meu vídeo, ok? Por se tratar de um tutorial da Cassiane, eu corro um sério risco de ter meu vídeo bloqueado, tá bom? Então, assim, você que está assistindo, eu peço compreensão aí, tá bom? Porque se eu sair tocando tudo igualzinho aqui, vai bloquear meu vídeo aqui, porque MK é complicado, viu? A gravadora dela. Vamos lá! Ó, vou fazer bem devagarzinho. Beleza? Aí faz. Viu? Aí vem pra cá. Aí volta. De novo. E finaliza aqui, ó. Ok, agora eu vou fazer bem devagarzinho mesmo, com um dedo só, mostrando nota por nota, pra você poder pegar, tá? Fazer sua anotação, tudo mais, e depois treinar com calma. Vamos lá? Então, entrou aqui o Lá bemol. Ok. Volta pra cá. Volta pra cá. Finaliza aqui. Tá? Vou fazer bem devagarzinho agora. Vamos lá. Ok. 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 Ok, e aí acaba aqui. Eu acho que é uma introdução até fácil, né? Muita gente vai ter problema com a tonalidade, mas a introdução é fácil, tá bom? Bom, usando um piano DX, tá? Igual eu estou usando aqui, né? Se você tiver aí um Casio ou um Yamaha, provavelmente vai ser Galaxy EP, Galaxy EP, alguma coisa assim, tá? Ou alguma coisa DX, tá? Este timbre no seu teclado, depende muito do modelo. Bom, fez a introdução, a gente entra aqui, ó. Lá bemol, Si você, Mi bemol com Sol, tá vendo? Já pensou, Fá menor. Em desistir. Fá menor com baixo em Mi bemol. Aí vai fazer aqui um Mi bemol com baixo em Sol. Não vai ficar. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Tá bom? Nesses tempos aqui, tá? Se eu usar no DX, não tem a necessidade de fazer tanto dedilhado, né? Só do tocar o acorde já vai encaixar, ó. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Pega essa parte, tá? Tenha fé. Tá? Mi bemol com baixo em Sol. Fé. Beleza? Mi bemol com baixo em Sol de novo. E não pare de sorrir. Ok? Então, eu vou fazer essa parte toda e vou falando os acordes em seguida. Você vai ver Que o inimigo não vai entender. Ok? Mas o crente, até mesmo chorando, ele canta porque... Vamos ver essa parte, então, hein? Ó... Lá bemol Mi bemol com Sol Fá menor Fá menor com baixo em Mi bemol Mi bemol com baixo em Sol Lá bemol Mi bemol com baixo em Sol Fá menor Fá menor com baixo em Mi bemol Ré bemol Ré diminuto Dó menor Fá com quarta E Fá Ok? Aí vem aqui Lá bemol com Si bemol Mi bemol com quarta E Mi bemol, tá? Lembrando que a cifra dessa música está aí na descrição do vídeo, ok? Primeira parte Vamos para a segunda Se chorar Eu vou tocar Depois eu falo os acordes Se chorar Chora nos pés do Senhor Tem Jesus É praticamente igual Como teu consolador Teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente Mas o crente Sabe que a vitória Vem pela manhã Agora vai vir aqui A questão Então cante assim Beleza? Vou falar os acordes, tá? E a gente vai ver aqui Vamos lá Se chorar, hein? Lá bemol Mi bemol com Sol Fá menor Fá menor com Mi bemol Mi bemol com baixinho Sol Lá bemol Lá bemol Lá bemol Mi bemol com Sol Fá menor Fá menor com Mi bemol Ré bemol Ré bemol Engasguei Ré diminuto Dó menor Fá com quarta E Fá Agora vem aqui Lá bemol com baixinho Si bemol Ok Mi bemol com quarta Aí faz Então cante assim Ou então cante assim É Ré bemol com Fá Então Tá vendo? O cante é Mi bemol com Sol Cante Aí cai no Lá bemol Tá? Gente, é uma música difícil, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui Mas não é fácil de tocar não, hein? Tá bom? Nem é pra nível iniciante Tá? Vamos continuar então Porque tem muita coisa aqui pra mostrar ainda Então cante assim Aí cai no Lá bemol Vou seguir Aí vai fazer Lá bemol com baixinho em Dó Vai cair em Ré bemol Os passos Mi bemol de Jesus Lá bemol Vou levar Lá bemol com baixinho em Dó Ré bemol com baixinho em Dó Cruz Tá, então faz, ó Vou levar Comigo a minha cruz Tá, então Comigo a minha cruz Beleza Si espinhos Fá menor com Mi bemol Ferem os meus pés Tá, Ré bemol Lá bemol com baixo em dó Eu vou descansar Si bemol menor Mi bemol Nos braços de Jesus Tá, vou tocar uma vez inteira Música difícil, hein Vamos lá Vou, é Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Ok? Aí a música repete essa parte, tá? É duas vezes essa parte E agora vem aqui A parte tão esperada aqui Porque essa parte aqui Se você não for Bom de inversão Você vai sofrer, hein? Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços De Jesus Aí dá uma pausa aqui, ó Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Tá? É Vai dar trabalho isso aqui Vamos lá, ó Lá bemol Quando o crente está firme Lá bemol com baixo em dó Ré bemol Ele passa pela prova Mi bemol Mi bemol com baixo em sol Lá bemol É sempre isso, tá? Lá bemol Dá um breque, ó Lá bemol Lá bemol com baixo em dó Ré bemol Mi bemol Mi bemol com baixo em sol Lá bemol Lá bemol Aí repete Lá bemol com baixo em dó Ré bemol Mi bemol Mi bemol com baixo em sol Tá? Vou fazer bem devagarzinho, ó Ó É uma pausa, tá? Mas eu vou segurar o acorde Pra você poder visualizar, ó Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor Viram? É O inimigo se levanta Mas tem que cair Crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Bem guardado desse jeito Desisti Porque Vou seguir, tá bom? É Só que você não vai tocar igual Toquei aqui, né? Segurando um acorde, né? Vai ser Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Vem guardado desse jeito Não desisti Porque é complicado É complicado Para quem está em um nível Muito iniciante, tá? Repetir só mais uma vez Quando o crente está Firme aos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Vem guardado desse jeito Desistir Por quê? O que acontece? Chegamos aqui no ponto agora Que repete Vou seguir, tá? Duas vezes Volta para essa parte Do quando o crente está firme Nos pés do Senhor Eu não preciso tocar A sequência toda E aí quando termina O quando o crente está firme De novo, que repete Aí vai cantar Vou seguir, tá? E depois vai ter O vou seguir no final Vai ser, ó Vou seguir É quase igual Só muda o final Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espios Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços De Jesus Mi maior, tá? E acaba em Lá bemol Ok? Então, ó É, cadê a parte? Eu vou descansar Nos braços De G Para acabar, ó Jesus Mi maior E termina no Lá bemol Ok? É Eu estou fazendo assim Um pouco mais dinâmico Porque eu quero passar agora Na tonalidade de Sol maior, tá? Porque eu sei que muita gente Não vai conseguir tocar Essa música em Lá bemol Na verdade Eu tenho certeza disso É E para que esse tutorial Tenha um proveito melhor Então eu vou passar agora Na tonalidade de Sol maior Bom Agora em Sol maior Vai ficar muito mais fácil, né? Vamos lá Introdução Sol maior Sol com Si Dó Volta para o Sol maior Sol com Si Dó Sol maior Dó Dó Ok? A melodia vai ficar aqui, ó Vamos fazer aqui bem devagar agora Vamos lá Vamos lá De novo Vou fazer agora uma vez um pouquinho mais devagar Para a gente partir para a música Que tem muita coisa para passar Vamos lá Música Dó Bom, passada a introdução, a gente vai ficar em sol maior, sequência básica de sol, né? Sol, se você, ré com fá sustenido, mi menor, mi menor com baixinho em ré, ré com fá sustenido, sol, ré com fá sustenido, mi menor, mi menor com baixinho em ré, dó maior, dó sustenido diminuto, si menor, mi com quarta, mi, ok? Sol com baixinho lá, ré com quarta e ré, tá? Então, ó, se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, ok? Que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque... Aí vamos pra segunda parte, né? Sol maior, ré com fá sustenido, vou jogar o mi menor um pouco mais pra cima, tá? Chora nos pés do Senhor, mi menor com baixinho em ré, ré com fá sustenido, sol, ré com fá sustenido, mi menor, mi menor com baixinho em ré, dó maior, dó sustenido diminuto, si menor, mi com quarta, mi. É... sol com baixinho lá, ré com quarta, aí faz um então, cante assim, vai ser dó com mi, ré com fá sustenido e sol, tá? Então vai ser... Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como teu consolador, Deus sofrer, uma noite até pode durar, Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã, aí, ó, então, cante assim, então, ó, então, tá vendo? Dó com mi, ré com fá sustenido, sol, então, cante assim, aí agora vamos seguir, né? Vou seguir, vamos seguir, né? É... sol, vou seguir, sol com si, dó, ré, ré sustenido diminuto, mi menor, mi menor com baixinho em ré, Dó, sol com si, dó, sol com si, lá menor, ré, sol, ok? Então vamos lá, vou cantar. É... Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus Beleza? Vamos agora pra aquela parte do quando o crente está firme, hein? Os tempos são iguais, né? Na versão que eu mostrei ainda agora, em lá bemol, né? A diferença vai ser com os acordos mesmo, tá? Então vai ser... Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor É só esses acordes, então é sol, tá? Sol com si, ó, ré, ré com fá sustenido, sol. Fica girando em torno disso, ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair Ixi, eu acho que eu errei a letra. Não, é isso mesmo. Crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito, eu desisti, por quê? Aí vai. Vou seguir... Tá, então vamos ver se quando o crente aqui, né, de novo, ó Sol Quando o crente está firme nos... Bem devagado O Senhor, ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair mil ao teu lado, ele não cede, não Vamos lá Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito, eu desisti, por quê? Aí agora daqui você vai pro vou seguir, né? Vou seguir os passos de Jesus Aí o que acontece? Assim como eu expliquei em lá bemol, vai ter toda aquela parte de repetição, né? Vai cantar vou seguir duas vezes Vai cantar essa parte do quando o crente está firme mais uma vez Aí vai fazer vou seguir mais duas vezes agora A primeira vai ser normal e a segunda é a parte final Vamos ver então? Então, ó Vou seguir a parte final, hein? Agora vai vir Mi bemol de Jesus Ok E vai acabar em Sol Beleza Vocês não reparam se eu deixei passar alguma coisa aí não? Pode ser que eu tenha deixado passar Mas é que faz tantos anos que eu não escuto essa música Olha, faz tempo, hein? Eu era novo convertido quando lançou essa música aqui Então assim, pode ser que tenha passado alguma coisa Mas o principal da música, tá? Eu passei no tutorial pra vocês, tá bom? Lembrando que a cifra tá nas duas tonalidades Tá aí na descrição do vídeo, ok? E além disso Tem a apostila, tá? Com os 100 louvores cifrados, tá bom? Me chama no WhatsApp aí, tá? E você vai receber a sua apostila, tá? Chamou no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática Na mensagem tem o link pra você clicar E ir pra página pra baixar a apostila Tá bom? Então Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês Não se esqueçam aí de se inscrever no canal Deixar o seu like, tá? E compartilhar esse vídeo Com todo mundo aí que você conhece Pra abençoar a vida das pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo tutorial Tchau!